Eu vou catar um caderninho pra Maria aqui, ó, desenhar. Tô gravando com a câmera de frente mesmo. Eu não trouxe a câmera? Ó, peguei o caderninho pra ela desenhar. Diz ela que o... A calculadora, ó, é um telefone. Cadê você, Maria? Ó, aqui pra você desenhar. Aqui é o quarto da minha irmã. Ah, não tem como virar a câmera. Ó, aqui é o quarto dela, ó. Fazer um tour, ó. O quarto da minha irmã. Aqui, ó. Aqui tem a cômoda. Aí aqui é a sala. Ó, cheio de brinquedos. Mãe, a tua casa tem decoração própria. Tem decoração própria. É, aí a porta de entrada. É o computador da minha irmã, ó. Aí aqui... Ó, o quarto da minha irmã. Ó. Quarto da... Mãe, ela tá dormindo aqui ou onde? Tá dormindo? Não, ela tá dormindo no sofá. Aqui é o guarda-roupinha. Acordo... Não dorme. Ah, dorme. Ah, dorme aqui. E aqui é o quarto da minha mãezinha querida. Cadê? Ah, eu sempre mostro aqui. Ó, aqui a cama. Essa cama... Mãe, essa cama sua é boa, hein? É boa, né? Faz tempo que você tem. Faz tempo que eu tenho. Ó, o guarda-roupa da minha mãe, ó. Queria ter um desse. Esse que é bom, esse guarda-roupa, hein? Madeira pura, ó. Né, vovó? Aqui é o banheiro. Tem esse banheiro aqui e tem um lá fora, que minha irmã tá tomando banho. Ó, esse banheiro. Esse chuveiro tá queimado. Queimado? Que... Quebrado, né? O cano, né, mãe? Quebrado, né? É. E aqui é a cozinha da vovó, onde a vovó faz o SUS da Lícia. SUS da Lícia da vovó. Da vovó Maria. Ó, aqui a cozinha. Mãe, no celular parece ser tão grande as coisas, né, ó? É. A cozinha é pra essa gigante, ó. Parece que é bom. Né? No mesmo caso, né? Lá os outros, eu acho que minha casa é gigante. Falei isso, eu engano, só. Eu tô engano, né? É. Ó, aqui a... A copa. Os armários, tem essa perna em cima. E aqui a vovó, a gente... A vovó anda no armário, né, vovó? É. Aqui é outro armário, ó. A vovó ali. E aqui é o fogão da vovó. Que é mesa. E tem lá fora. Mas sabe que lá fora tá escuro, agora? Tá desenhando, vê o que o marido tá fazendo primeiro. Ah, moça, desce daí. Eu quero cola. Cola? Não pode me ligar com cola, não. É da tia, esse aqui. É. Hum, é da tia Amanda? Ai, eu esqueci de apagar a luz. Então, a casinha da vovó é essa aqui. A mansão. É uma mansão, né, mãe? Uma mansão? É. Porque, assim, ó, fala pra você. Não, assim, é porque é grande. Eu falo assim, porque tem quintal, tem outro lugar lá. É grande. É grande assim, lá fora, tudo. É verdade. Aqui, deixa eu parar. Oi, gente, tudo bem? Hoje é sábado. Eu vou dar o aniversário de uma priminha minha. Lá no sítio, né? Daí eu vou... Tô indo, eu vou com essa roupa que eu sou. Roupa simples mesmo. Daí, Maria? Eu não, sim. Que, que? O sítio. O sítio. O sítio, que bonitinho. Eu vou apagar a coisa. É, gente, deixa o like no vlog, comenta. E... Eu fiz um chapinho no meu cabelo, eu vou soltar ele. Ai, o nariz, tô espancando. Tá um bagunço em cima da casa. Oi. Eu consegui soltar meu cabelo. Ó, gente, eu fiz chapinho. Eu tô de visual novo, pô. O que vocês acharam? Eu mostrei lá no Instagram. Ficou chique, né? Ficou bonita? Vocês gostaram do meu novo visual? Eu quase nunca uso assim. Mas é isso, já escrevei meus dentes. E eu vou catar uns negócios aqui. Que eu preciso... Colocar os dentes em cima da caixinha. Que eu preciso pegar. Nossa, guardar de pão aqui, ó. Deixa eu ver. Pegar uns negócios, a gente dá uma mala quando sai. Vem aqui, Maria. Deixa eu ver o negócio com o nariz. Uhum. Ó. Outro. Aí. Eu vou levar esse aqui. E um desse aqui. Prontinho. Menina, eu tô levando essa mala, ó. Cheia de coisa. Cês tão vendo? Mas é assim mesmo. Ela tá esperando a minha irmã vim. Né? Que eu vou com ela. E a minha também. E a minha também. Cê vai também? A Maria vai levar o brinquedo dela. Tô até vendo. Tomara que eu não dê briga com esses brinquedos lá. Porque olha. Criança e sabe, né? Vem, Maria. Pegar a minha água. Não... Olha. Gente, até pra sair. Eu lavo o quê? Água. Porque no meio do caminho a gente não sabe, né? Pode ter água, não pode. Mas eu vou beber. Quem me deu essa garrafinha foi a Marília Borges. É uma leitora maravilhosa aqui do canal. Um beijo. Ela é da Bahia. Ixi, essa garrafinha dorme comigo. Onde eu vou lá pra trás, entendeu? Minha irmã chegou. Quem me deu essa garrafinhaんです? Minha irmã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto